Olá, boa noite, eu sou a Vera Lúcia da TVI, estamos aqui no Ponte da 56, no primeiro ensaio do bloco. É pequeno, mas é gostoso, isso aqui tá muito bonito, a galera já tá esquentando o tamborim. E nós vamos falar aqui com o Rafael Macaíba, que é uma das diretorias, e vai passar pra vocês quais os dias que vai ter ensaio aí, aqui, já tem Abadá também aqui, disponível, não é isso? Isso aí, boa noite, boa noite Dona Vera, boa noite Sr. Roberto, boa noite a todos aí da TVI Itaipuassu. Estamos aqui no bloco é pequeno, mas é gostoso, o nosso bloco vai sair sábado de carnaval, a partir de 2 horas, na altura ali da orla de Itaipuassu, na altura da 7 e 7. E o Abadá você pode estar prestigiando o nosso bloco aqui no Ponte 56, no Borogodó, lá na 70. O Ponte 56 fica na 56, com 36, o Abadá tá 10 reais, e o Boneta 20, a gente também tem uma caneca 20 reais. Quem puder prestigiar o nosso bloco, o nosso bloco é pequeno, mas é gostoso, né pessoal? Agora fala aí Rafael, como é que vai ser os ensaios aqui, toda semana? Então, a gente tá organizando os ensaios, a gente tá fazendo esse esquento aqui, também pra gente sentir o termômetro, até porque é o nosso quarto ano de bloco, né, então a gente tá organizando, contando com a presença de todos vocês aqui pra estar prestigiando o nosso bloco, na 56, com 36, você que tá assistindo a TVI Itaipuassu, ainda dá tempo de vir aqui prestigiar o nosso bloco e curtir aqui com a família, com os amigos, um ambiente agradável e gostoso. Agora fala pra gente, qual é a origem desse nome, né? Por que é um nome? Não, são várias origens, né? Vai de quem ouve, né? Aí cada um interpreta do seu jeito, isso é carnaval, né? Mas qual é a origem do bloco? Quem fundou, né? Não, então, somos cinco amigos, eu, Miguel, Carlos, Marcos, Vitor, né? A gente, numa brincadeira, a gente criou esse nome, né? A gente teve a ideia de fazer o bloco. E a gente é morador de Itaipuassu há muitos anos, então a gente viu que também tinha essa necessidade pra trazer alegria aí pros moradores, pros turistas de Itaipuassu, que Itaipuassu tá crescendo cada vez mais. E é isso aí, vamos curtir, vamos brincar. Dia 18, a partir de 2 horas, na Orla de Itaipuassu, na altura das 70. Esperamos todos vocês lá. E acompanha nosso Instagram lá, arroba, é pequeno, mas é gostoso, pra tá acompanhando os outros ensaios, outros esquentas. E quem quiser também comprar o nosso abadá, também tem lá no Instagram também. Valeu, Rafael. Então é isso, gente. Aqui tá acontecendo. Hoje vai funcionar todos os finais de semana o ensaio aqui do bloco. Aqui na 56 com 36 em Itaipuassu. As fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tvitaipuassu.com.br Vocês vão acompanhar aí com o nosso cinegrafista aberto o vídeo, um pouquinho da bateria, do ritmo gostoso do bloco. É pequeno, mas é gostoso. A bateria do ritmo gostoso! Vem lá! Vem lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.